Um bocadinho, a minha filha escolheu uma música para cantar aqui com vocês e obrigou-me a cantar esta música que eu não a conhecia e no tom que ela quer, o que significa que eu vou gritar que nem é bom mas ouçam só a parte dela que é o que interessa Miguel, podes-me subir um bocadinho a guitarra, se acham que eu vou cortar aqui Vamos lá ver que tal, está bom aí? Você diz que não precisa viver sonhando tanto que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa a cada vez que eu canto Uma canção amar pra vocês Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Deve ser assim Deve ser meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Agora vi meu sonho Mas viver não sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa 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 E eu digo que é preciso Não diga não precisa Não diga não precisa Ah, 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 ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Não diga não precisa Ah, ah, ah Não diga não precisa Não diga não precisa